Música Senhoras e senhores, para a abertura oficial de seu pronunciamento, anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor, deputado Júnior Mocchi, presidente deste parlamento. Excelentíssimo senhor, general de exército, José Luiz Dias Freitas, comandante militar do Oeste. Excelentíssimo senhor, Eduardo Hidre, secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, neste ato representante, o excelente governador do Estado, Reinaldo Zamburja. Excelentíssimo senhor, Onevan de Marcos, deputado estadual, primeiro vice-presidente desta Casa de Leis. Excelentíssimo senhor, deputado Amarildo Cruz, segundo secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Saúdo os nossos deputados estaduais, colegas deste parlamento, que juntamente comigo e com os demais integrantes desta mesa, representam a sociedade suma do grossense. Quero saudar também as demais autoridades civis, autoridades militares, dirigentes de instituições, homenageados, homenageadas aqui, nesta noite, nesta sessão somente, em comemoração aos 40 anos de emancipação política e administrativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Senhores familiares, amigos, população suma do grossense, se faz presente a esta sessão solene. Invocando a proteção de Deus e em nome da liberdade e da democracia, cumprimentando a todos, declaro aberta esta sessão solene de outorga de título de cidadão suma do grossense e da comenda do mérito legislativo, por proposição dos 24 senhores e senhoras deputados, com assento neste parlamento, com o objetivo de agraciar personalidades que acreditaram no futuro desta terra, tendo realizado com dedicação e extraordinário trabalho no contexto socioeconômico e político, contribuindo de forma dinâmica e destacada para o desenvolvimento e projeção de nosso Estado, fazendo por merecer o reconhecimento por intermédio do Parlamento Suma do Grossense. Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa.